Hoje é domingo, dia dos pais, eu quero desejar a todo mundo um feliz dia dos pais, um ótimo domingo Gente, olha como é que tá o domingo hoje aqui E a previsão ontem deu de muito calor, por enquanto tá assim, sabe aquele dia de ficar de badas cobertas? Tá mais ou menos desse jeito, a gente não vai sair, eu vou fazer almoço aqui mesmo, a Ana tá trabalhando E eu já falei que ela trabalha no hospital, mas isso é bom né gente Ela hoje não tá com o pai dela agora de dia, mas tá cuidando de outros pais né Eu tô falando isso porque essa semana uma moça do hospital teve alta, agradeceu muito a Ana E por coincidência, o dia que a moça teve alta o pai dela internou no outro dia Aí ela falou com a Ana, ô Ana, eu espero que você esteja aqui no domingo Aliás, se você estiver aqui no domingo, eu espero que seja você a cuidar do meu pai Porque eu gostei muito do seu trabalho Então hoje a Ana tá lá e com certeza tá cuidando dele E gente, eu quero falar que pra quem tá longe do pai né Ou pra quem já não tem o pai, pra não ficar triste Porque com certeza aonde ele estiver, ou mesmo de longe ele vai tá pensando em você E o pensamento da gente, geralmente é com o coração Não precisa de estar presente pra amar, pra lembrar Não precisa de dar presente, quem não puder, quem não quiser Então toda... acho que tudo vem do coração mesmo e do bom pensamento, tá? Então, pra você que tá aí longe do seu pai Ou pra você que não tem seu pai, não fique triste, tá bom? Então é isso que eu queria falar, que é mais Meu marido agora vai dar uma limpada no carro Porque mais cedo a gente foi no poço pra lavar o carro E hoje lá não tá funcionando Então ele mesmo vai limpar, porque tá assim, imundo Mas a gente vai lavar o carro com consciência, tá? Economizando água Então eu cheguei agora, vou trocar de roupa Não sei o que que eu vou fazer de almoço ainda Eu acho que eu vou fazer estrogonofe Porque o dia tá pedindo aquela comidinha rapidinha, boa E depois eu vou dar minha dormidinha de domingo Ah, gente, já esqueci Eu vou colocar um vídeo amanhã de compras, de decoração Umas coisinhas que eu comprei Só que chegou, acho que em 10 minutos de vídeo O Movie Maker não quis mais editar Oi A Carol tava me chamando O Movie Maker não quis mais editar o vídeo Então eu cortei E eu vou continuar o vídeo Hoje Mas só que eu vou continuar do jeito que eu tô aqui Porque É... Não teve como, gente Eu fiz de tudo pra ele continuar editando Ele não quis editar Então eu vou... Daqui a pouco eu vou mostrar o resto das coisinhas E vou colocar o vídeo desse jeito Então vocês vão ver Quando esse vlog for ao ar Vocês já vão ter visto o vídeo Mas aí eu tô explicando aqui E vou ver se eu explico no vídeo também, tá? Então é isso Deixa eu ver o que eu faço Depois eu volto Eu não sei se vocês tão me vendo aí Domingo acabou Gente, o carro tá tão cheiroso Tá limpinho Vocês não tão me vendo aí não Agora tá bom Eu deixei o carro aqui porque Eu ia buscar a Ana Só que ela ligou E falou que vai vir de carona Aí agora eu tô indo lá guardar o carro Não há nada melhor do que um carro cheiroso limpo Não, o carro tava imundo Tá cheio de carro por aqui Porque muita gente ainda não foi embora, né? Por causa do dia dos pais Tem gente que para quase no meio da rua Então é isso, gente Espero que o domingo de vocês tenham sido bom O meu foi ótimo Como eu falei, a gente não saiu Eu fiz só em estrogono Ficou uma delícia A Ana trabalhou, né? A Carol almoçou com a gente Agora de tarde ela saiu com o Tonic Eles foram no shopping E é isso Agora Estou guardando o carro aqui E depois eu volto Para finalizar esse vídeo Então tá Deixa eu guardar aqui Só o que que ela tá dando de presente pro pai dela Ele escolheu Tá bom? Tá bom, Renata? Vamos ver se vai sobrar pra mim Hum Tá bom, Renata? Olha Nossa Que fartura Que isso? Obrigado Ai, que delícia Que isso? Que isso? Viu, gente? Tá vendo? Vocês viram agora, né? Até eu ganhei Viu, né? Amor, muito obrigado É ela É ela É a tudodebom.com Olha, gente Olha, gente Delícia Vou comer chocolate E eu volto amanhã Tchau Quarta-feira Só agora que eu consegui vir aqui Dar um alôzinho Porque eu estou indo caminhar Porque eu estou indo caminhar Sim, gente Estou com essa roupa Comecei a caminhar E comecei a caminhar Segunda-feira Hoje é quarta E está bem puxada Gente, eu estou caminhando uma hora Andando rápido Quase correndo Mas bem rápido E como eu vou sozinha Vou escutando música Eu não levo meu celular Eu levo outro E eu vou escutando música E o bom é que Eu acho melhor caminhar sozinha Porque aí não Não dá pra conversar Não conversa com ninguém É uma hora certinha Então já são Deixa eu ver quantas horas 5h27 Eu saio daqui agora E volto 6h30 Eu vou chegar Tomar banho E voar mais Então tá bom, gente Até mais tarde Chegar são Ai 6h40 Agora eu vou tomar Um banho Que eu tenho missa Ai Gente, é muito bom Então tá Até amanhã Bom dia Hoje é quinta-feira Eu vou mostrar Aqui o que eu comprei Ontem Que depois que eu saí Do trabalho Eu passei na Uma loja no centro Onde eu compro As coisas de crochê Então deixa eu mostrar Aqui Eu comprei Esse barbante Cru Ele é número 5 Desculpa Ele é bem fininho Comprei esse Gente, olha que azul Maravilhoso Esse é número 6 Com esse aqui Esse número 6 Que eu fiz O forro Comprei Olha que lindo Esse forro, gente Eu quero fazer Comprei revista E comprei uma agulha Número 3,5 Que eu já guardei Então tá Só isso Que eu comprei Que amanhã Sexta-feira A sogra da Carol Vai vir aqui Que eu quero fazer Um papete Que eu vi ali Maravilhoso Azul E ela vai Trazer umas coisas dela A gente vai ficar aqui Tricotando amanhã Então Só que eu vou fazer Hoje Arrumar a casa Hoje não é dia de faxina Só vou dar uma arrumação E Vou gravar tudo Agora eu vou pôr lixo na rua Dia Oi, gente Hoje é sexta-feira Eu tô lavando aqui o salão Tô dando uma ajeitada aqui Gente, quanto mais eu tiro coisa Mais tem Olha aqui Olha essa sacola aqui Tudo pra doar Tem roupa, tem sapato Tem bolsa Nossa Difícil Aí eu deixei lá no meu quarto As bolsas que eu mais uso E aqui, ó Tá vendo? Aqui Eu coloquei Minha e das meninas Que a gente quase não usa Aí daqui a pouco Deixa eu ficar assim Daqui a pouco eu vou dar um jeito nisso aí também O que mais que eu ia falar? Ah, eu falei que eu Tava tentando Que eu ia clarear meu cabelo Com o Decap Color Eu fiz até um vídeo separado Falando sobre isso Mas Eu já usei a tinta Tá? Eu vou mostrar lá no... Eu já fiz um vídeo Mas deixa eu falar Eu usei essa aqui Gente, olha meu cabelo Deixa eu ver se dá pra ver Aqui, ó Não, não vai dar pra vocês verem Ele deu uma clareada, tá? Então aqui, ó Essa tinta aqui Clareia cabelo Esse aqui é o Louro natural Que eu vou jogar na raiz Pra pintar os cabelos brancos Porque aquele Nutrice Eu não pintou o branco Porque eu não queria pintar com ele Senão ia ficar tudo louro aqui Então eu vou jogar aquele outro Pra pintar os brancos Pra igualar a raiz com o cabelo E vou... Vou clarear mais um pouquinho Mas não vou clarear muito não E ontem eu vi aí O resultado do... Das más línguas e boas línguas Eu vi que muita gente gostou De vez em quando Eu vou colocar esse em vídeo O que é mais? Então deixa eu terminar aqui Deixa eu mostrar como é que tá Tem roupa de molho ali Roupa branca Tô batendo roupa escura A Ana vai lavar aquilo ali Tem que bater aquilo ali Tem que bater isso aqui Então hoje minha vida tá desse jeito E eu tinha que sair de tarde Eu tinha não Acho que eu vou sair à tarde Porque... Eu queria ir lá no dia Comprar algumas coisas Não sei, eu vou ver Mas se eu fosse Vocês vão comigo Então até daqui a pouco Olha o preço da cebola aqui no dia Tempão que eu não vejo O preço desse, ó Agora vou pegar um refri Porque hoje eu vou fazer cachorro quente Com a Ana que eu ia lá guardar o carro Aí ela... Ela falou Ah, você não vai sozinha não, né? As meninas vão com você Porque é vocês Nó de... Ai, gente Não filmei nada no dia Porque tava lotado Eu nunca vi esse dia cheio assim Esse que eu vou, né? Nunca vi ele cheio Mas hoje tava, viu? Eu fui lá com a Ana Que ela foi comprar algumas coisas E... Aproveitei Peguei mais dois pós de café Peguei pão Vou fazer cachorro quente hoje E amanhã Eu vou trabalhar de manhã E a tarde Eu devo chegar em casa umas cinco horas Feriado E eu trabalhando Mas tá bom, né, gente? Não posso reclamar, não Então é isso Vou lá guardar o carro Aí a Ana fala Não, você vai com as meninas É... Eu esqueço que eu tô com vocês Ai, gente Hoje eu tô com uma preguiça Só que a preguiça É eu hoje Já comecei a fazer o meu Meu crochê Eu vou fazer um... Uma passadeira pra minha cozinha Azul Com dois tons de azul Eu acho que vai ficar bonita E o dia hoje Tá assim Meio nubladinho Tá um pouquinho frio Ai, eu adoro o dia assim Tem que ficar assim domingo, né? Porque domingo é o dia que eu do ramo Então tá Chegamos Vou guardar o carro Depois eu volto Eu comprei Cebola Vocês viram lá, né? O preço da cebola R$2,99 Mais tempero Que eu adoro Esses temperos do dia Mussarela Isso aqui A Ana que comprou Vinagre O pão Comprei mamão Comprei banana Alho Porque eu não fico sem alho Café Comprei essas coisas Agora eu vou fazer a escova na Carol Daqui a pouco eu vou fazer a minha caminhada Ai, gente Tô com tanta preguiça hoje Acho que esse tempo fechado Negócio todo A Ana tá sentada ali Olhando pra mim e rindo Ela só fica rindo, gente Acorda rindo e dorme rindo Então tá Depois eu volto Tô indo caminhar Olha quantas horas Olha quantas horas Cinco e catorze Eu tô indo mais cedo Porque Pra me voltar mais cedo Ó, gente, confesso que eu já tô cansada Sexta-feira, né, também Eu não posso cansar não Porque como eu falei Amanhã eu vou trabalhar em dois lugares Então Então eu vou chegar Vou fazer o cachorro quente Vou Colocar o vídeo Hoje Vai ter vídeo E esse vlog Se eu não colocar amanhã Eu coloco domingo, tá? Então acho que eu não vou voltar aqui hoje mais não Então tá bom Deixei pra minha caminhada Espero que vocês tenham gostado Desse vlog da semana Não, não posso despedir hoje não Porque se eu for colocar amanhã Eu volto amanhã Então tá Mas estão de qualquer modo Até qualquer hora Sábado Eu tô saindo agora pra trabalhar São acho que 7h40 E vou finalizar esse vlog hoje Eu devo colocar ele amanhã, tá? E eu estou com essa bata linda Calça preta E vou calçar minha sapatilha lá embaixo Então gente Esse foi o vlog da semana Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau